O SESSIMUM Bom dia, Megale Residente Acordo da galera amada Fora da cama, já pro sofá Porque hoje tem piada pronta, de novo Uma piada prontíssima que eu tô lendo agora Acabou de chegar, é Breaking News? Acabou de chegar É uma piada pronta Porque eu tô lendo agora Prefeito de Itajaí Sugere aplicação de ozônio No ano Para combater coronavírus Até que o corona não é tão ruim assim Corona é uma gripezinha Bobagem, não precisa chegar tanto Ou esse prefeito aí tá arrumando desculpa, né? O prefeito diz que é tranquilo Porque é três vezes por dia que se aplica E se não funcionar, dobra a dose Eu tô com a Carla Eu tô com a Carla Alguém abriu a porta do gabinete e falou Prefeito não é tratamento É, coronavírus Mas ele diz que é tranquila Porque o catéter é fininho Ah, tá Mas é verdade O cara tá sugerindo isso mesmo É real? Ué, claro Isso aqui é programa de jornalismo Dá um Google aí, cara Ozônio no ânus Dá o Google pra nós Achei, achei É, claro Dá o Google Acho que foi a pesquisa mais interessante que eu já fiz Ozônio no ânus Apareceu Tá aqui, gente A notícia tá aqui Tá aqui Prefeito de Itajaí Onde aplica, prefeito? Itajaí Itajaí aqui? Não, Itajaí Injetaí Não, eu tô de boas Tem mais piada pronta, presidente Imagina a próxima pessoa que pegar o computador da Carla E falar assim Gente, o que a Carla andou pesquisando? O histórico que ficou nesse computador O Zônio no ânus O Brasil é surreal Simão O nosso Magalhães Júnior, ouvinte célebre aqui da Band News Tá falando, então é furi coronavírus Furi corona Furi corona Eu li agora Eu não acreditei Segunda Piaça pronta Não pode ser melhor que essa Mas vamos lá Pois é MP Na realidade é uma notícia É uma coisa que aconteceu no início do ano E essa notícia só foi divulgada agora Que assim MP acordou casal Em antigo endereço de Queiroz Às seis horas da manhã É verdade É Pediram desculpas Ai, Queiroz! E o casal? A desculpa não adianta Porque o marido já tava hipertenso A mulher deve estar de cardia Nossa Você já pensou O que você fez dessa vez? Que situação? E ele lá em Atibaia E os caras foram no antigo endereço Acordaram um casal que não tinha nada a ver Talhastinha Porque não deve alugar imóvel nenhum que foi do Queiroz Nossa, gente Que perigo Se tá lá Queiroz Melhor não Falando em Queiroz Breaking news Opa! Boemba, Boemba Vai voltar, hein? Queiroz diz em depoimento Que deu satisfação a Flávio Bolsonaro Em depósito ou dinheiro vivo Deu satisfação Na boca do caixa Na boca do caixa Não pode ser antigo É, explica direito isso aí Queiroz diz em depoimento Que deu satisfação a Flávio Bolsonaro Na boca do caixa Dinheiro vivo Depósito Satisfação foi usada de verba de campanha Isso é que é satisfação Essa satisfação ninguém me dá Mudou de nome Tá satisfeito? Tem 5 mil mago Agora sim Agora estou satisfeito Isso que é satisfação Ô, Simão E as queimadas, hein? É uma preocupação, né? Breaking news Outra Boemba, Boemba Queimadas no país Batem record Desde a fundação do INPE É Fogo acima de tudo Fumaça acima de todos 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 Olha, eu sei que é época de queimada De seca, tudo isso Mas a maioria das queimadas Não são de origem natural Que apoia Porque você libera garimpeiro Libera grileiro Aí queima tudo E cadê aqueles aviõezinhos Que usam nos Estados Unidos Que jogam aquele pó Pra pagar Tem que pedir pro Trump Esses aviõezinhos Não é clorofina, não Ele é um vinho da FAB Que leva pó, não É outro É outro tipo de pó É outro O avião da FAB Leva um pó Tá na Espanha Que não bate Esse não apaga incêndio, não Esse não apaga Ô, Simão Qual foi a última declaração Do presidente? Agora estão me chamando de Nero Eu disse hoje de manhã na imprensa Antes me chamavam de Capitão Motosserra Agora estão me chamando de Nero É, botou fogo em Roma Bolsonero Nossa, é mesmo, hein Presidente, olha o ozônio Hasta manhã Ai 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 Tchau, gente Beijo, Simão Beijo